Não, não começa aqui, mano, cara. Começa lá no Google, não é atenta aqui, não. Chegaram aqui, tem mais ataque, eu e mais armadura. Pô, por que tá pingando aqui? Porra, é essa? E aí, galera, você tá pedindo pra morrer, cara. Você tá pedindo. Você acha que não tem um, né? Mora o capote cê aqui. Fica tranquilo. Ah, o que é isso aqui? O bom ele dá stronda, eu vou ir pra cá agora. Vou tomar no cú, que rosa, porra. Três caras que ainda morrem no plagado de ser um otário. Meu cuzão, será que eu tô travado? Tá ligado aí, cara. Fica ligado aí. Fica ligado aí, pau no cú. Bom, né? Cadê as quenguinhas pra te ajudar agora? Não tá aqui, né? Cadê as quengas? Cadê as quengas? Corre mesmo. Oi, ó, o cara que ajuda aí. Mata aí, desgraçado. Ah, filho da puta. Deve, vai ficar de boa aqui. Só no que, gente? Só na malandragem aqui. Ó lá. Boa, meu otário. Não bate não, apanha quietinho, que nem um lagabundinho. Vem aqui, hein? Vou passar o negócio aqui, vem aqui. Vem aqui. Vixe, ó, mulher de tomando o cú. Ô, meu Deus do céu. Tia, você não ajuda ainda a atrapalhar ainda, né? Ô, desgraçada. Puta que pariu. Ajuda aqui, inferno. Dá uma magia. Ah, eu vou morrer. Vou morrer não. Um eu levo, um eu levo. Vou embora, vou embora. Falou, falou, galera. Valeu, falou. Até mais. Como? Porra? Ah, cadê esse cara aqui agora? Aí. Ah, apresentei flash, galera. O que aconteceu será, hein? O que aconteceu será, hein? Uai? Fiquei embora ainda. Fiz da puta. Aproveitar que o saquinha está lá embaixo, no bot. Vou sentar uma parrafa. Não sei, vem. Vem aqui. Vou pedir o boi para você. Vem, vem, cara. Vai, que básico, rapaz. Não foi não. Caralho, quer morrer mesmo. Quer morrer. Meu Deus. O que que eu fiz? Saltei o errado. Ah, não. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ó. Nossa, véi. Parece que ele já viu esse mundo de novo, cara. Mas eu acho que agora não vai ter ajudação, não. Os ideias na tabote. O licinho não seria até faltar por aqui, mas... Ó. Caralho, se jogou. Ai, lixo. Agora essa torre aqui agora, sucesso, né, amigão? Pronto. Caralho, é estrova. Vai aqui mesmo, mano. Ixi, meu Deus do céu. Tem que quebrar, tu vai foder. Fodeu, 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 fodeu não, fodeu não. Fodeu não. Vou embora. Falou. Fodeu de novo. Porra, véi. Se eu tivesse um pouquinho de vida a mais, eu vou tentar matar essa cozinha. Vai dar uma rola aqui, vai dar uma rola aqui. Calma aí. Vai pegar aqui. Ó, o galinho lá. Pega aí. Bate nele. Corra, desce. Bate nele. Bate correndo. Meu Deus. Ajuda aqui. Nossa, eu tô batendo o cara errado. Eu tô batendo ele em cima. Ixi. Olha o galinho mesmo. O que ter pra hoje vai ser o galinho. Nossa, eu vejo que esse cara tá correndo. Vai, tia. Solta a magia, meu Deus. Acerta alguma coisa. Boa, tia. Boa. Cluck. Sonou o doidão? Cluck doidão. Ó, play. Se liga na play. Se liga na play. Se liga na play. Ó, play. Ixi. Deu ruim, hein. Deu meio ruim. Vamos aqui, ó. Vamos aqui que vai rolar a trilha aqui. Ó, Lose mesmo. Pega ela aqui, ó. Vem, tia. Ixi. Pega o outro. Pega o outro. Vacilão. Pega o vacilão aqui, ó. Pega o vacilão. Não já foi. Não tem nem o que fazer. Calma aí, galho. Ixi. Esse cara é. Então bora. Então bora. Boa, tia. Boa. Meu Deus. Tem que fazer alguma coisa no meu jogo. Ih, pega a veneza. Senão vai foder o ADC. Já flechou, já. Flechou. Já que eu tô chegando, tem que flechar, não. Porque você não gosta, tá? Nossa, mas que porra desses caras. Toda hora tem um conseguido de vida. Ó, o outro filho da puta. Não mata ele, não. Não mata ele, não. Se tivesse útil, ia cair. Ia ser outro ability player no bot. Acho que dessa vez ia dar certo. Calma. Aqui, ó. Vou fanquear por aqui, ó. Fica ligado, aí, tio. Fica ligado, tio. Uh, uh. Ah. Uh, uh. Uh, 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 uh. Ixi. Deu ruim, hein. Vai ser outro que vai morrer. Pelo menos dois eu levo, dois eu levo. Como assim? Como assim? Vai ter treta aqui? Vai ter treta? Vai ter treta, hein? Vai não. Ó, vai, vai, vai. Vai ter treta. Deu treta, eu treta. Correu. Ixi. Vai ficar só no Qzinho aqui. Tranquilo. Não treta, mas se não joga o QEF. É o combo supremo. QEF, 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 QEF. O R é só pra ficar bonito. Olha lá. Olha o vacilão aqui. Olha lá. Ixi. Morreu não, hein. Morreu sim. Mas o outro, hein. O outro aqui também. O game tem que morrer aqui nessa história. Não é possível. Morreu, morreu. Morreu dois. Eita, o outro tá batendo em mim. Me ajuda aqui. Sai de mim, tu. Caralho. Meu Deus. Puta que pariu. Como é que não morreu? Sua mãe tá tenso. Olha lá, olha lá. Meu Deus. Pulou. Tá que se jogou. Se jogou no monte. Ah, meu Deus. Vamos embora. Eu vou morrer, vou morrer. Me ajuda. Mentira, matei. Morri. Não, tô vivo. Aô, caralho. É o outro aqui. Ó, tá ligeirinho, hein, Ti. Tá ligeirinho, hein. Vou cair, vou cair. Vai tretar, vai tretar. Vai tretar. E agora? Ahn? Peguei um. Peguei não. Mentir, mentir. Peguei não. Vai gostar assim não. Não pegar. Ih, mais um ali. Ó, caralho. Fugir. Deixa eu fugir. Bota no ator aqui. Bota no ator aqui. Ai, meu Deus. Bate, 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 bate na porta do céu. Oh, caralho. Tchau, tchau.